Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um Meditação. Através dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, trabalhamos temas referentes à espiritualidade cristã. Hoje falaremos sobre a santidade e aquilo que ela nos implica nos nossos relacionamentos. Quem ama a Deus geralmente será mais santo. A todos um excelente programa. Meditação, que é mais do que um programa, é uma experiência de fé. Muito bem, que tema maravilhoso. Tenho certeza que no seu coração já está aí o curioso que nós vamos falar a respeito desta santidade que alimenta o nosso caminho de espiritualidade. Vamos simplificar para facilitar. O que é ser santo? Você pode responder assim, é ser um amigo verdadeiro de Deus. Todo aquele que é amigo de Deus, ele está num caminho de santidade. Santidade que não é apenas uma opção, mas que é uma história, é uma vida, é uma jornada. Ninguém se torna amigo de alguém no primeiro encontro. Infelizmente, as pessoas dizem isso, né? Ah, mãe, eu saí ontem à noite, encontrei o meu melhor amigo. Peraí, já saiu ontem à noite e já encontrou o seu melhor amigo. Nem conheceu a pessoa, ela já é, entendeu? Então, é preciso compreender que ninguém conhece alguém sem comer com esta pessoa um saco de sal. E veja na sua casa quanto tempo demora para comerem um saco de sal. É ó. Então, nós temos que dar tempo para conhecer. O conhecimento é uma jornada. Quando eu falo que ser santo é ser amigo de Deus, é você ter paciência. É, gente, as coisas vão acontecendo. Continue indo à missa, fazendo as suas orações, lendo a palavra de Deus, leituras espirituais. Você vai conhecendo a Deus devagarinho. Deus vai entrando no seu coração e você começa a alimentar a sua vida de santidade. Santo Afonso, ele tem nos seus escritos vários a respeito de santidade. Eu escolhi esse, poderia ser qualquer outro. Mas eu quero aqui citar alguns pensamentos que ele diz. Primeiro, ele vai dizer assim. Quem ama mais a Deus é mais santo. O que que Santo Afonso está refletindo? Que o amor santifica. O amor santifica. O amor completa tudo. Semana passada, fui visitar uma senhora que está com depressão. Está. Daqui a pouco ela vai se libertar disso. Porque já deu bons sinais. Mas retornando. Muito triste. A família dizia que ela quer ficar só em casa chorando. Naquele quadro depressivo, né? E eu fui, então, visitá-la. Sabe uma coisa que eu faço como padre? Vou te contar um segredinho do padre Cristo aqui. Preste atenção. Não adianta você chegar perto de uma pessoa que está com depressão, ou triste, angustiada, etc. E ficar com a pessoa assim. Fica assim, não. Vou rezar por você. Reage. Não é por aí o caminho. Primeira coisa que a gente deve fazer é descobrir na conversa a origem daquele sentimento depressivo. Foi isso que eu fiz com essa senhora. Eu não fui lá só para ficar conversando, conversando. Não, 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 não. Eu queria saber por que ela está assim. Eu sentei. Você sabe que o nosso programa, aqui o Meditação, ele é sentado. E eu aqui vou conversando. É como se eu estivesse aí na sua casa conversando com você. Veja que não é uma aula. Que é um bate-papo que nós falamos de temas de espiritualidade. Assim eu estava na casa desta senhora. Sentei lá. Cruzei as pernites. Fiquei lá. E ela falando. E eu atento aqui, ó. Ela soltou uma. Foi aí que eu... É isso aí. Ela dizia. Padre, eu sou muito triste porque eu fico muito sozinha. A deixa aí. Qual foi a origem da depressão dela? A solidão. A filha dela me disse assim. Não sei por que minha mãe fica nessa tristeza toda. Ela reza o dia todo. Está vendo? Que a visão é diferente. A filha está olhando para a mãe com uma visão de espiritualidade. Ela está rezando. Por que ela está triste? Mas quando ela me falou a origem da sua tristeza, ela não disse. Padre, eu estou triste porque eu rezo pouco. Eu estou triste porque eu não participo de missa na televisão. Eu estou triste porque eu não recido o terço. Isso aí ela faz. Ela está triste porque ela está sozinha. Então eu dizia para a filha dela. Visite mais a sua mãe. Fique mais com ela. Eu sei que você tem a sua família, tem o seu trabalho. Mas pelo menos três vezes por semana, tirando sábado e domingo, de segunda a sexta, vá ficar um pouco com a sua mãe. Leve os seus filhos para a vovó. Nada alegra mais a casa que a presença dos netinhos. Estou falando, olhando a minha mãe. A alegria que ela fica quando os netos ali estão. A filha parece que entendeu. Graças a Deus. Entendeu. Começou a levar os netos. Começou a ficar mais lá. A mamãe, a avó dela, nessa senhora que eu atendi, começou a fazer biscoito. Não sei se você já comeu. Já comeu aquele bolinho de chuva? Minas fala assim, bolinho de chuva. Um bolinho doce. Você vai jogando na cordura. Vira um nome muito gostoso. E ela gosta. Ensinou a neta a fazer. A filha começou a ir mais. Os netos começaram a frequentar a casa dela. Ela recebeu muito amor. Muito amor. Fala com o final da história, padre. O final da história é que levaram ela no médico. Em poucos dias, o médico já diminuiu os remédios da depressão. E eu disse para a família. Não vai diminuir apenas não. Vai tirar. Vocês vão me contar. No final, ela não vai tomar mais nada. O que aconteceu aí, padre? Qual o milagre que aconteceu? Foi a bênção também. Claro que foi. Mas, sobretudo, o amor. Ela recebeu o amor da filha. O amor dos netos. Gente na casa. Presença. Presença. Um dia alguém me disse. Ah, padre. Essa casa aqui é cheia de gente. Essa pia fica toda hora suja de vasilha para lavar. E eu dizia, é muito melhor uma casa cheia, com pia cheia, do que uma pia vazia que aponta para uma casa vazia. Estou falando que a pessoa pode beber, sujar e largar lá. Mas é motivo de alegria. Os netos em casa, os filhos em casa, parente, amigo. E gente para um lado, gente para o outro. O amor, ele cura. Veja que quanto mais a gente ama a Deus, mais santo a gente é, vai dizer Santo Afonso. Mas este amor, ele precisa ser concreto também pela nossa família. Também pelas pessoas que nós amamos. Você acha que quando eu visito família que perdeu um ente querido e pessoa doente, eu fico falando do falecido, de doença? Porque tem gente que não tem o mínimo de senso, né? Vai visitar uma pessoa doente, fica. Mas você está com o que mesmo? Ah, é curável ou não? Ah, a pessoa que está com isso vive quanto? Ah, eu lembrei de uma coisa. Ah, o doente. De que, meu filho? Minha vizinha teve isso aí e em três meses já era, viu? Gente, não tem no que... Mas pelo amor de Deus, mas que povo sem senso? Como que o povo não tem senso? Um dia uma pessoa ouviu uma pregação sobre a grandeza do céu. Aí eles cantaram no encontro. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero, amor. Aí ele foi visitar um doente, era um ministro, tadinho. Aí chegou a senhora lá tomando soro, cansada. Aí a senhora falou para o ministro assim, Ai, meu filho, eu estou achando que a véia não vai longe, não. O ministro, glória a Deus. Eu nunca visitei a senhora e eu me senti tão feliz. Ela falou, por que, meu filho? Olhando para a senhora, a senhora está perto de ver o pai. Pelo amor de Deus, está perto de ver o pai. Quase que o doente morreu, foi na hora. Gente, mas o povo não tem senso nenhum. Eu falei, eu vou ter que fazer um curso como visitar doente e família enlutada. O povo não sabe. E a minha mãe, nós fomos para o intervalo. Eu fui com a minha mãe no velório, sabe? Ela ficou muito assim, tocada pelo acontecimento. Ela estava tão assim, nervosa, que ela chegou perto da viúva e falou com ela assim, Oh, Rosângela, meus parabéns. Ela falou, desculpa, meus sentimentos. Meus parabéns. Me ajuda aí. Gente, estou contando essas coisas para você, por quê? Você sabe o que eu estou passando para você. E tem muita gente falando como que o padre acertou na mosca. O que vai melhorar o coração das pessoas, também a oração, também a espiritualidade. Mas as pessoas querem gente. As pessoas querem abraço. As pessoas querem cuidado. As pessoas querem ser lembradas. As pessoas querem beijo. Quem ama mais a Deus, é mais santo. Porque o amor que se dedica a Deus, ele vai desbejar este amor. Ele vai ser fonte de amor para toda a sua família. Coloque mais amor aí na sua casa. E você terá pessoas mais felizes e, consequentemente, mais santas. Prepare o seu caderninho. Continue anotando. Eu vou para o intervalo. Eu volto já, já. A TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. Felicidade rima com santidade. Um santo triste é um triste santo. Um cristão triste é um triste cristão. Então, precisamos mostrar para o mundo a alegria que vem daqueles que buscam a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, eu não apenas sou mais santo, mas eu sou também mais feliz. Santidade é um exercício diário. Lembre agora da cruz. A santidade é um exercício diário. Vertical. Horizontal. A santidade de vida, ela passa por estes dois caminhos. Santo Afonso vai dizer assim. Quanto mais espaço as coisas do mundo ocupam no coração, menos lugar existe ali para o amor de Deus. Então, primeira coisa, você precisa entender que o seu coração, ele precisa estar aberto para o amor de Deus. Um lugar cheio não cabe mais nada. Lembrei de uma historinha aqui. Um rapaz queria ser monge, sabe? Aí ele foi lá para o mosteiro e falou com Abade. Abade é aquele que toma conta dos monges, né? O superior. Eu tenho vocação para monge. Deixa eu ser monge. Ele falou não. Não é assim. Você pode até ser monge. Mas você, para entrar, tem todo o acompanhamento vocacional. Você pode, se você quiser ficar aqui com a gente uma semana, é bom. Para você ver como funcionam os mosteiros, os horários. Aqui a nossa norma é Ora et Labora. Oração e trabalho. Fica aqui semana que vem. E o rapaz foi com toda alegria. E durante os dias, aquele monge ia apontando nele alguns comportamentos que ele já podia melhorar. Mas aquele Abade ficou preocupado. Porque tudo que ele falava, o rapaz retrucava. Falou assim, filho, você precisa ter mais paciência. Não, paciência eu tenho. Mas aqui é difícil. Uma coisa que eu podia fazer em 15 minutos, a pessoa leva duas horas. Filho, você precisa ver as coisas e ficar mais em silêncio. Ah, como que eu vou ficar em silêncio? Se a gente não falar, ninguém vê que tem errado. Tem que falar mesmo, porque eu falando, vamos ver se a pessoa acorda e muda de vida. Olha, meu filho, você precisa rezar mais. Rezar mais? Pelo amor de Deus. Rezo de manhã, rezo de tarde, meio-dia, à noite. Ela falou assim, olha, amanhã é o seu último dia aqui no mosteiro, vem tomar café comigo. Ó, muito obrigado, Abade. O jovem achou que estava abafando, né? Estava arrebentando. Chegou lá perto do monge, ele ofertou para ele uma xícara. E a xícara já estava cheia de água. O monge pegou a chaleira, colocou chá para ele, para o monge, né? E o monge tomou. Era época de inverno. E o rapaz ficou olhando e falou assim, oi monge, você não vai colocar chá para mim, não? O monge respondeu, meu filho, essa xícara está igual a sua cabeça. Está muito cheio e eu só posso acrescentar se você vir com a sua xícara vazia. Volta para a sua casa, esvazia a xícara, aí depois você volta. Aí vamos ver se você pode ser monge. Fica acertado, hein? O que o monge diz para o rapaz? Você não está aberto para receber, não. Tudo que eu falo com você, você tem justificativa. Gente, a nossa vida de santidade é um esvaziar-se na presença de Deus. Santo Afonso vai dizer, quanto mais o coração do homem, quanto mais o coração do homem estiver cheio das coisas da terra, menos lugar haverá para Deus. Então você fala, eu quero ser santo, eu quero contemplar a Deus, eu quero esvaziar, renuncie a si mesmo. Tome a cruz de nosso Senhor. Este é o relacionamento vertical. Você e Deus. Mas é só assim? É só assim? Não, é assim. Relacionamento horizontal. Se relacionar com as pessoas. Tratar bem a sua casa. Seus amigos. As pessoas que trabalham com você. Alguém me perguntou uma vez assim. Padre Christian, quais os sinais de que uma pessoa leva a uma vida de santidade? São inúmeros, mas eu não fui nenhum sinal espiritual. Eu fui, é no real mesmo. Veja como esta pessoa trata a família e as pessoas com quem ela se encontra. Gente, se você trata as pessoas mal, qual o caminho de santidade que você está levando? Se você e na sua casa mais divide do que une, qual que é o caminho de santidade que você está vivendo? Se você não é uma pessoa confiável, amiga, presente, qual que é o caminho de santidade que você está trilhando? Não, padre, mas eu estou rezando demais. É novena, menzena, anuena, é missa diária, terço, três por dia, confissão semanal, ofício de Nossa Senhora, via sacra, via lute. Eu falei, Nossa Senhora, você está igual uma monge, você reza o dia inteiro. Não, eu estou rezando. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É uma via. Mas como que está o seu relacionamento com as pessoas? Eu fico muito preocupado quando a pessoa diz que ela tem uma vida espiritual, mas ela não combina com ninguém. Só fica sozinha. Não conversa com ninguém, não interage com ninguém, não tem amigo, não tem paciência. A santidade, ela passa pelos ambientes que frequentamos? Ela passa pelas pessoas com quem convivemos? E é claro que nós não vamos viver como vivem as pessoas que não buscam a santidade. É claro que não. É interessante como que aquilo que é igual, ele chama, ele puxa. Veja pessoas num grupinho, conversando, um grupo de amigos, um intervalo de um curso, lá do seu trabalho. Você se une com quem? Geralmente com pessoas que gostam das mesmas coisas. Eles ficam comentando aquilo ali. Uma vez eu vi no shopping um grupo de jovens na mesa, mas muito animados, conversando, rindo, papiando. E lá eu cheguei assim, né, olhando. Qual que era o papo da mesa? Bike. Todos eram ciclistas. E estão falando de bicicleta, bicicleta de carbono, bicicleta mais leve, aro e roupa e aquilo. Eles se interagem. Cuidado quando você está buscando santidade e os grupos que você interage são de pessoas que não querem a santidade. Aí é melhor a solidão mesmo. Porque o seu contexto, ele vai influenciando também na sua vida. Ah, padre, então tá difícil, viu? Porque pouca gente hoje quer santidade. Pouca gente hoje quer o céu. É por isso que Santo Afonso vai escrever assim. Os santos são poucos, mas devemos viver com os poucos se quisermos nos salvar com os poucos. Bonito isso. Anote. Essa vale a pena anotar. Eu vou ler de novo. Vai anotar aí? Então vai lá. Os santos são poucos. Mas devemos viver com os poucos. Se nos quisermos salvar com os poucos. Isso mesmo. Ah, padre, mas ninguém hoje tá procurando santidade. Ninguém hoje tá procurando as coisas do céu. Santo Afonso fala pra você. Pra você. Viva com os poucos se você quiser estar com os poucos. Há pouco tempo, eu estava lendo uma revista de avião, que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós convivemos mais. Claro que o estudo não é restrito. Eu acredito que nós somos um pouco mais que isso. Mas vale pra pensar. Vale pra pensar. Quais são as cinco pessoas com quem eu convivo mais? Porque eu estou pegando destas pessoas tanto virtude como vícios. Então dá aqui uma vigilância. Quais são as virtudes, o caminho de santidade que essas pessoas têm? Quais são os vícios que esses meus melhores amigos têm? Pessoas que eu convivo, mas que eu estou pegando também pra minha vida? Onde não há conversão, não há superação. Se você quer se superar e ser uma pessoa melhor, é preciso buscar uma vida de conversão. Compreenderam? Não é complicado, né? Não é complicado. Vamos para a revisão? Falei pra você sobre santidade cristã. Comecei falando que quem ama a Deus é mais santo. Então precisamos amar a Deus de maneira concreta. Nós amamos a Deus com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos. Mude a sua boca, mude as suas atitudes e você amará ainda mais a Deus. O amor a Deus me leva a amar os meus irmãos. Então a minha vida de oração, ela determina os meus relacionamentos. E por último, os santos são poucos. Então se você optar por agradar a Deus, você fará parte desses poucos. Onde tantos poderiam estar e escolheram não estar. Reze mais. Busque mais as coisas do alto. E procure tratar as pessoas de maneira mais digna. Eu finalizo este nosso encontro com este pensamento a respeito de santidade de Santo Afonso. Na perfeição cristã e na busca de santidade, mais vale a atitude que a vontade. Hum, viu só? Mais vale o que você faz do que aquilo que você quer. Tem muita gente que quer uma coisa, mas acaba fazendo totalmente o contrário. Que Deus abençoe copiosamente a sua vida. Que você mostre com o seu bom proceder que você está buscando as coisas do alto. E que esta dignidade comece no tratamento da sua família e com as pessoas que você convive. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ilumine. E que Ele nos afaste de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar comigo em mais um programa. Um forte abraço. E até a próxima semana.